E aí, voltamos com mais Crimson Tactics! Estamos aqui na cidade dos samurais. Vamos conversar com a líder deles? Saudações, mestre. Esses são os guerreiros de quem eu falei. Sim, bem-vindos à Bravia. A Aracama informou da situação, mas antes de começarmos, eu peço desculpas por fazê-los esperar. Por favor, não precisa pedir desculpas por estar performando seus deveres. Nós aceitamos seu convite humildemente. Obrigada. Eu ouvi que vocês tinham outro acompanhando vocês, mas parece que vocês só têm dois aqui. Ah, está falando do Sir Emerick. Ele insistiu em vigiar a área com o seu dragão, Renry. Ele retornará logo em breve. Você também se juntará a nós, seu tolo teimoso. Agora vá e informe o cozinheiro. Ah, sim, claro, mestre. Eu dei uma farmada em off, galera, para pegar nível com os personagens, e a gente está bem aceitável. Eu equipei eles também. Aracama pode ser um pouco intenso e difícil às vezes, mas ele é sincero e trabalha muito. Você tem minha gratidão por poupar o meu pupilo mais querido, por favor. Deixe-me saber como eu posso reparar o problema que ele causou a você. Oh, foi um mero desentendimento. Não vamos ficar remoendo o passado. Vamos adiante. Muito bem. Vamos fazer introduções e discutir o assunto em questão. Eu sou Amaya Kamei, a Mestra Espadachim e General Guerreira de Brávia. Mezenga Frink, é um prazer conhecer você. Eu sou Blas Solberg, o Mestre Ferreira de Wild Fae. Ué? Ah, certamente. Dá pra ver porque ele acha vocês dois tão curiosos. Eu ouvi que vocês estavam buscando um bando de criminosos. Posso perguntar o motivo? Nós buscamos adquirir os suprimentos deles. Também buscamos persuadi-los a encerrar as ameaças ao vilarejo de Aldecrest. Entendo, mas persuasão falhou contra aqueles gananciosos, não é? Eles se tornaram muito ousados. O suficiente pra saquear nosso vilarejo e roubar nosso tesouro mais precioso. Ah, o que eles roubaram? A fabulosa espada Tsuyosa no Akashi. Tsuyosa no Akashi. Pertenceu a Ena Hajime. Uma lendária guerreira de Brávia. Ela é uma figura de grande importância em nossa história. E nós reverenciamos ela. A espada dela é de grande valor sentimental pra nós. Devemos mostrar... Não devemos ter misericórdia com eles. Entendo, mas... Pra ser honesto... Podemos chegar num acordo se você nos prover com o que precisamos. Nós simplesmente queremos o suprimento que precisamos conseguir. Diga-me o suprimento que precisa. Precisamos de uma grande quantidade de pólvora. Dez barris. Ah, entendo. Bom, vou conseguir pra você. Se precisar de algo mais, nossos mercadores são disponíveis a você. Você também pode... Você também pode ficar com o que os contrabandistas tinham em posse deles. Como um gesto de amizade. Temos um acordo, então? Caramba! Tamo nos training grounds daqui. Vamos lá. Eu tô indo atrás dos bandidos. Ah, a gente vai treinar? Ah lá, mano. Ah, ele tá treinando a gente na arte da katana. Vê? Eu disse... Eu falei que ia ser um pouco difícil. Leva... Leva a estações inteiras para dominar uma técnica como essa. Uma técnica por vez. Ah, sim. Tô convencido agora. Agora precisamos... Encontra... Espera aí. Sim, eu me convenci agora. Eu achei... Eu achei as habilidades de espadachim... De brávia muito... Intrigantes desde a primeira vez que eu vi. Talvez eu deva retornar para a brávia mais tarde... Para receber uma tutelagem. Vamos. Precisamos ir aos portões. Os batedores devem estar chegando a qualquer momento. Sim, vamos. Eu não quero deixar minha mestra Kamei nervosa. Ei, bandidos. Ei! Olha, o samurai está com a gente, doido. Bom, vamos lá. O mago vai ficar. Você vai sair... Putz. Eu acho que eu vou tirar o duelista. Não, espera aí. Ah, eu fiz um necromante, galera. Chamado Poucas Ideias. Poucas Ideias. Mas eu vou tirar ele. Eu vou deixar RH do Twitter. Vou deixar o discípulo. Eu vou tirar... Acho que está bom. Todo mundo que está aqui está bom. Vamos lá. Habilidades, dança. Esse personagem tem umas danças. Deixa eu ver as condições aqui. Deixa eu ver as passivas dele. Ele ganha destreza. Ele aplica stun. Dança do fogo. Dança do gelo. Ok. Vamos vim cá para frente com ele. E vamos ativar a defesa. Um samurai não devia usar escudo. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu aceito. Eu aceito. Eu queria mover cá para cima com esse cara aqui. Mas parece que não vai rolar. Vamos vim cá para trás, então. Bandido é menos problemático que zumbi, galera. Na moral. Eu voltei para dar uma farmada. Onde ficam os mortos-vivos. Eu tenho que dizer para vocês que eu tive uns problemas. Eles são nível... Eles são nível tudo 25. Deu para farmar bastante XP. Mas eu só consegui fazer um combate. Se eu tentasse fazer mais, eu estava fudido. Vamos vim para cá com a RH do Twitter. Porque aquele rogue não vai aguentar um tapa dela. Eu pretendo utilizar o necromante, poucas ideias. Porque o outro necromante morreu, né? Aquele cara que ia ajudar a gente lá na floresta. Tadinho. Oh, vai tomar. Maluco, o Blas matou ela. Beleza. O Blas já é mais forte do que a maioria dos inimigos tem aqui. Vamos vim para cá. O nosso dragão. Quem aí já jogou Castlevania? Lords of Shadows. Comentem aí. Um dos melhores Castlevania, tá? Eles tentaram rebutar a saga. O que, na minha opinião, foi um erro. Mas foi um jogo muito bom. Infelizmente, tentaram rebutar. Mas foi um jogo bom. Vou me bufar. Vamos vim para cá com o nosso mago. Discípulo Slavo. Vem para cá. E vamos pegar esse cara aqui na porrada. Eu ainda não testei o Dual Wield, galera. Que eu disse que ia testar. Se o Dual Wield com duas armas é bom. Com o personagem... Dança da Serpente. Ah, dá para stunar. 52. 77. O Dual Wield no nosso guerreiro eu não testei ainda. Vou testar depois para ver como é que fica. Talvez colocar dois machados no nosso guerreiro. Para ele ficar parecendo um Berserker. Aí ele vai virar o Berserker e não o Discípulo, né? Vamos vir para cá. Flanquear o inimigo aqui. Na real, não. Vamos vir para cá. E congelar quem estiver ali na frente. Ah, será? Krita. Nossa, Krita. Maluco, o Blast está muito forte, cara. O Blast está no mesmo nível que o outro cara, mas ele está muito forte. Vamos lá, RH do Twitter. Ei, filha da puta. Roubou dinheiro meu. Toda vez que o Rogue desvia de um ataque, ele rouba dinheiro. Filho da mãe. Vamos matar aquele cara ali. Deu um buff para o maluco. Olha aí, que safado. Eita, raio. Filha da mãe. Ah, esse vai ser mais um daqueles episódios que eu não vou poder mostrar todos os combates, né? O jogo, ele tem esse negócio. Ele tem uns combates que são meio ruinzinhos de mostrar. Vamos vir para cá. Ahn... Vou bufar o discípulo aqui. Deixar a vida dele cheia. Porque o cara do dragão não dá para ser curado, não. É impossível. Olha esse ataque, galera. Vai pegar os dois. Eu queria pegar os três na porrada. Não vou conseguir, não. Deixa eu ver. Não, não dá. Infelizmente. Deixa eu bater isso nos padres. Vamos vir aqui. Ó. Toma. O padre deu as costas à religião e levou uma porrada do dragão. Vamos lá, meu guerreiro. Vamos lá, meu guerreirinho. Espada. Ele é bem fraquinho, esse personagem aqui. Não gostei, não. Ele vai ficar melhor com o tempo, como todos os personagens, mas... Por enquanto está fracos. Por enquanto, está fraco. Ahn... Vamos vir aqui no meio. O poder do mago. O mago implacável. Ahn... Estunei todo mundo. GG. Não vamos mais se mexer, otários. Ahn... Vôlei. Vai pegar nos três. Olha isso, cara. É o poder. Descobrimos nossa vocação. Olha o dano. Meu Deus. O jogo fica... Envelhece como vinho. Vai ficando melhor com o tempo. Breach armor. Toma. Ficou sem armadura, cuzão. Eu vou me vingar de você ter roubado minha grana. Vou te matar. Beleza. O mago curou o cara que a gente ia finalizar. Meu amigo dragão está tomando uns danos cabulosos, hein? Atordoei de novo, pô. Não sou trouxa. E vou vir até aqui. Stunning Strike. Ahn... Filha da puta. Desgraça. Está todo mundo atordoado aqui. Eu não posso ir atrás do cara ali que está morrendo, mas... Do mago ali, mas eu posso bater aqui. Oh, Frost Dance. Eu tenho essas danças aqui que eu quero testar. Deixa eu ver a do fogo. Beleza. É um dano normal que causa fogo. E ele vai perder vida no próximo turno. Provavelmente, né? Ahn... Vamos vir aqui. Pronto. Um padre já foi. Caralho, o padre estava full HP. O discípulo eslavo matou o padre. Bom, vou dizer para vocês que o jogo só ficou equilibrado para mim depois que eu peguei nível alto. Eita, cacete. E os inimigos ainda são poderosos. Eu pensei que eu fosse quebrar o game. Como eu faço muitas vezes sem querer, né? Farmando. Mas acabou que ficou bom. Vamos lá. Impaling icicles intenso. Morreu. Ah, mano. Tu desviou, cara. E tu vai me roubar dinheiro? Não. Eu estou longe. Porrada. Vap! Toma. Comi as criancinhas para lá, padre. Sai fora. Vamos lá. Ah, footshot. Não quero que você ande, não. Ah lá. Prendi o pé do otário. Não vai andar, cuzão. Toma. Tomou crítico ainda. Meu Deus do céu. RH do Twitter. A cabelo azul. Mana conversion. Vai morrer. Não vai servir para nada esse mana aí seu. Vamos vir aqui no melee. Ah, bloqueou, otário. Eu ainda não achei a melhor arma para utilizar com o nosso protagonista. Se eu utilizo a lança mesmo. Vamos lá. Vamos acabar com esse cara aqui. Vai apanhar, doido. Falta de respeito. Ah, vamos lá. Dança da serpente para tordoar de novo. Barulho de cobrinha com a boca. Agora. Vamos vir para cá. Cura aqui. Maluco, a gente está curando muito. Ah. 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 Vamos subir aqui. Ele desceu. Era óbvio, né? Caraca. Tomei um tirão. Era meio óbvio que ele ia descer. Mas está tudo bem. Is everything fine? Ah. Hipotermia. Intenso. Olha o dano da hipotermia. Quase 200. Venha. Monte Everest. Coração de mulher. Caralho. Quase 200. Critou, mano. Morreu o bandido. Olha lá. O criminoso. É o destino, galera. Quer ser bandido? Vai morrer. É o destino de quem quer ser bandido. É a morte. O tolo. Olha lá. A carta do bandido é o tolo. Porque bandidos são burros. Ela vai fugir? Ela fugiu. Tchau, Julia Frey. A mulher fugiu, galera. Vamos curar o dragão. Esteja curada, minha filha. Ah, cara. Não consigo acertar. Velho. Não consigo acertar o cara, mano. Lutinha chata. Não consigo acertar. 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 Beleza, fugiu também Otário Caramba Que luta mais nada a ver essa daqui O Aracan tá nível 22 Mano, pensei que ele ia tá tipo Nível 24 Já que o jogo exige Que a gente esteja no nível 23 Ó, o discípulo pegou nível 24 Vai dar pra equipar umas armas boas nele Não que o discípulo esteja fraco Ou alguma coisa, mas O machado do discípulo ainda é fraco Deixa eu ver aqui, ó Cadê o discípulo? Eu fiz um machado pra ele, mano Olha, mano 19, 15, 24 GG É o fim do inimigo, carai O discípulo vai comer rabos Vamos lá Ruas de Bravian Que isso? Caramba Assassinos Não vão escapar dessa vez Ah Então eu falhei Então eu falhei em mandar vocês matarem todo mundo Em mandar vocês matarem uns aos outros Interessante Esse é o Gus Bishop É aquele cara lá do começo Interessante de fato Mas não sejam tão confiantes Pois dessa vez não vai funcionar Dessa vez Eu não tô sozinho Mostrem-me o que são capazes, rapazes Que isso? Ah, mano Mano, não Esse Gus Bishop É um filho da puta Tá, é o seguinte Esse local é pequeno Dá pra desmontar do dragão? Não dá Não tem como Droga Tá, vamos assim mesmo então Vamos levar todo mundo que tá aqui Samurai Banzai Ah Vem você pra cá O dragão pra cá GG, mano Estou na Eu acho que eu vou bater nessa mulher aqui Enquanto ela tá de Stun Não, não dá dano Caralho A gente não dá dano, cara Agora que eu tô vendo Vamos ativar aqui a defesa Esse personagem aqui deve farmar dano Com ataque de fogo Ou stun Que ele não dá dano Que ele não dá dano não Cacete Perdi pouquinho a vida Vitalidade Beleza Vamos lá Vem pra cá Lança na bunda Toma Na raba Do rabs Do rabs Do rabs Ihhh Deu flechada no cara errado, filha No discípulo eslavo Deu flechada no cara errado, mano Discípulo eslavo não é Não é pro seu tamanho, não Ó, ó, ó Toma essa daqui, ó Ó o que eu faço com você Você bate no meu amigo Eu bato na sua amiga Filha da puta Vamos lá Finaliza ela ali, ó Ó Oblast Perfeito Eu queria poder subir em telhado, né Talvez eu consiga subir em telhado Vindo pro canto aqui Vindo pro canto aqui Ah Eu tô com medo de bater Eu vou vir pra cá pro meio Com a RH do Twitter Eu não queria acertar os amiguinhos Batendo aqui Será que eu acerto a mulher aqui? Toma Maluco E vou vir com o meu dragão pra cá Dragão Dragão, filha da puta Ah, não tem como acertar aqui não, velho Ah, dragão Tá sacanagem Dragão 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 Se eu mirar aqui no dragão Acerta a minha coleguinha, né Atira, né? Dá porrada aqui Toma, dragão Ah, me desculpe Pela ofensa Toma, desgraçado Ah Dança da serpente aqui Pra stunar É uma boa Ou é um desperdício De skill Cara, eu vou vir no telhado aqui Matar esses arqueiros aqui Com o nosso Samurai Porque é melhor Ah, foi atrás do dragão, cara Tá atordoada ainda Staggerings Olha isso Esse dano de vento aí Eu queria uns magos bons de vento Mas quando eu vou na guilda Pra recrutar personagem, galera O jogo não me dá O mago que eu quero Eu quero um mago de fogo Eu quero um mago de água E o jogo não tem Toda vez que eu vou atrás Não tem nenhum Vamos vir pra cá Impaling icicles Nas costas desse maluco aqui Não critou Se crito ele morre Otário Vamos vir aqui Tem que matar Pra ele não Receber cura Da Desgraçada ali Até agora A gente não encontrou Ninguém que tem Resurrect No lado inimigo É sorte Uma sorte muito grande Nossa Os Os Clérigos deles Nunca são São tão fortes Quanto os nossos Acho que eu vou derrubar Essa mulher aqui Com o discípulo eslavo Toma Desgraça Não se inscreve não Pra tu ver Filha da puta Atira nessa mulher aqui E corre pra cá Pra cima Ah lá Ah lá Ah lá Fugiu Oh Bloqueei Bloqueei O ataque Dela Nossa Não dá dano Tá bom Vamos vim cá Pro meio Ah 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 O que que eu devo fazer Aqui Winters Vou buffar o cara Aqui Talvez ele se beneficie Dar esse buff Pra recuperar A mana dele Que tá na merda Breach Armor Ah Ah cara Tá de sacanagem Que você não vai morrer Ah Filha da puta Ainda desviou Não acredito Cara Vou vim pra cá Vamos lá Samurai É pra impressionar Ah Flame Dance 64% Toma Queimou Eu espero que o Burn Deu um dano bom Por turno Eita Que deu Porrada na gente Beleza Pouquinho dano Mana Beleza Encheu a mana Os inimigos estão começando a usar essa habilidade né Não era muito comum no começo Os inimigos usarem Vai lá Shield Bash Toma Caiu Eu vou vim cá pra cima Pra pegar esses malucos aqui Na desvantagem né Ih Eu não tenho como usar o O personagem do jeito que eu queria não Tá bom O assassino Veio pra cima de mim aqui ó Futshot Eita caralho Não acerto ele Deixa eu ver Não acerto o cara Velho Que filho de uma égua Cara Olha isso Cara Não dá pra sentar o cara Obrigado aí jogo Muito obrigado aí Pelo que você fez comigo jogo Agora o cara vai simplesmente vir aqui Vamos lá Vamos acabar com ele Toma Caiu Ae mano Derrotamos o Gus Bishop Desgraçado Vem pra cima da gente Se fudeu Discípulo eslavo Comeu sua bunda Opa O Pouso 2 de nível Uai Morreu o cara O Gus Bishop Morreu Caramba Spellcaster 2 Aumenta a quantidade de magia Que eu posso ter Uai não entendi A capacidade de Equipar magia Ah 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 Eu posso equipar Muito mais magia Aqui mano Olha isso Ah Ok Vou pegar Vou pegar essa magia Aqui Cruel Strength Eu não sei se vale a pena Mas vou pegar Caramba Doido Eu tenho Olha isso Cara Meu mago Agora Tá implacável Contemplem o mago E seus poderes Galera Incríveis poderes Caramba Caramba Da mestra 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 Estamos aqui Eu ouvi uma explosão Próxima do treinamento Foi a parede sendo quebrada Sim Mas derrotamos eles Junto com os que liderava eles Junto com o homem que liderava eles Precisamos só Matar os retardatários Que ficaram na vila Muito bem Muito bem Aracan Caralho Vai chegar mais bicho Mais cara agora Mestre Deixe os portões conosco Precisamos manter a segurança do conselho E tomar o controle do caos na vila Oh Parece que o discípulo está mais sábio Muito bem Coloque o medo da lâmina de brávia No coração deles Maluco Ei caralho Eu vou levar todo mundo do mesmo jeito aqui Não vou trocar ninguém Nossa Olha quanto rogue lá mano Beleza Talvez eu deva levar o nosso pistoleiro aqui né Uns dois rangers Seria interessante Eu acho que eu vou tirar a RH do Twitter Eu vou colocar o nosso Pistoleiro aqui Duelista Eu estou usando duas pistolas nele galera Ele dá dois disparos Ele faz Vai tomar também Otário Toma Se atirou no meu amigo Eu atiro no teu Otário Ahn Acho bom ficar na frente Para esses personagens não andarem Maluco Perdeu muita vida Estar em cima de um Pocotó Faz a gente perder mais vida né Quando o cara dá um porradão desse aí Vou bater aqui porque eu não tenho medo Vou vir pra cá Desse jeito a gente tapa o caminho dos bandidos Eles vão ser obrigados a lutar com a gente ali Eu acredito que sim Né Ability Blizzard Burst Normal 79% De chance de stunar Vamos lá Toma Tomou crítico ainda Olha o mago Caralho O mago é implacável Contemplem o mago e seus poderes Eu vou curar o viking ali O discípulo que tomou um tirão Não dá Droga Beleza Vou curar o nosso pistoleiro então Tem que curar o discípulo ali mano Não dá pra deixar ele ferido não Ah lá O cara subiu Deu a volta Filho de uma égua Tá bom Vamos lá Toma Vou mirar nesse merda aqui mano Eu tô com dois revólveres pra poder dar dois tiros quando eu tiver enchido a barrinha Nossa Aquele arqueiro vai comer a gente É o melhor ir embora daqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó A Rogue dando a volta Porque ela não consegue acertar ninguém daqui Vamos lá com o nosso dragão Eu penso o seguinte galera Dragão vem pra cá Vem pra cá Peraí 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 A Rogue deles vem pra cá Então vamos pra cá Morreu Beleza Depois eu vou pra lá com o dragão Subo e pego os caras na escada né Olha isso doido Filho de uma égua cara Vou bater nesse cara aqui Mata Boa discípulo eslavo O discípulo eslavo tá superando a RH do Twitter Em força bruta Pelo menos Daqui a pouco eu vou usar só ele No combate Mira no mago Que ele não revida Se eu mirar na arqueira E ela revidar Fudeu Ah Mira aqui Serpent Dance Toma Toma Golpe da cobra aí Otário Sobe aqui Pro cavalo não descer Aqui não tem trouxa Dois stunados aqui Tamo safe O outro também Pronto Agora é eu Agora é eu Com o meu personagem aqui Eu vou vir pra cá O cara não vai ter a escolha A não ser vir pra frente Ou bater É a única escolha deles É Bateu no discípulo eslavo Filho da mãe Tá bom Vamos lá Habilidade Blizz Não Impaling Cross Vamos lá Deixa Deixa os dois Na merda aqui Pra finalizar Depois Não dá apenas Pra esperar Que a gente consiga Matar todo mundo Toma Toma Eu vou mirar no assassino Que tá aqui Porque ele é prioridade Senão ele vai ficar dando Revolvada na gente Maluco Olha a vida que a gente perdeu Pra esse Intense Cast Tá Eu vou ter que curar O cara ali Eu não vou conseguir Ressar o cara Que morreu aqui Pelo simples motivo Que Não 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 Cacete Não vou conseguir Ressar ali Se eu ressar O discípulo eslavo Ali Matam ele Ele vai tomar Gang Bang Ali Mano Hipotermia Nossa senhora Deu muito dano Essa hipotermia Aí deu um dano Do cacete Desviei Não conseguiu Me roubar Otário Será que ele ia roubar Meu revólver Tem essa Tem esse negócio aí Probabilidade De ele roubar Meu revólver Nossa Não dá dano Cara Esse personagem É muito fraco Esse samurazinho Eu preciso descobrir Por que ele é tão fraco Toma Dança da serpente Vou manter Os personagens Na No stun Aqui Magic suppression Aqui no mago E vou subir Ali em cima Essa mulher Aqui Stunning strike No desgraçado Se eu errar Eu errei Ele vai me roubar Filha da puta Caramba Porra 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 Ah Vamos subir Aqui Vai Não Peraí Vamos vir Aqui atrás Stunning strike Aqui É assim Que você acerta Um stun Meu amigo Ah Vamos vir Aqui Na pedra Né Procision strike Não Vamos dar um ataque Normal Eu podia critar Né Eu tô dando um dano Bom Cacete O ruim Da habilidade Que eu tenho É que demora Muito Pra farmar 200 200 pontos De De TP Se eu não me engano Daí eu acabo Demorando a usar O dano Aqui Que eu quero Vamos vir Pra cá Vamos Ras Gah 97 Vlau Eita Bom Habilidade Impaling strike Blizzard dust Intense 47% Eu acho que eu mato Esse filho da puta aqui Essa mulher aqui Ou eu vou mirar No cara ali em cima Intense Vou matar esse cara aqui Pronto Desgraça Cretino Esse aqui tá silenciado Vai jogar pedra na gente Ah não Se curou Olha que otário Ahn Eu posso ressuscitar O discípulo Slavo Mas eu acho que ele vai morrer Vamos lá Vamos lá Será que ele vai morrer? É meio óbvio Que ele vai morrer Tá? Eu não devia ter feito isso Mas fiz Caguei Ah não A outra Zomana Converge O discípulo tá vivo Nossa discípulo Que sorte Toma Esse cara aqui É assassino de magos Ele não é muito bom Pra matar Pra matar inimigos Com armadura Mas ele é bom Pra parar os inimigos Isso é muito útil Tá aí uma classe Que eu não usava muito Em Tactics Polgar Que era o Blade Master Eu até achava maneiro A ideia da classe Mas usar Que é bom Eu não usava não Acho que eu passei a utilizar Em alguns momentos específicos Da história Posso estar enganado Headshot Ou Dual Strike Vamos dar Dual Strike Na desgraçada Ué Bugou galera Pera aí Action Ih bugou O jogo bugou Eu dei o Dual Strike E não foi Então galera Voltei aqui O jogo tinha dado Uma bugada No combate O combate Travou E não queria Passar o turno Isso já aconteceu Uma vez Lá atrás No comecinho Do jogo Daí eu voltei Aqui pra você Caramba Eu bloqueei Os dois tiros Aí eu voltei Aqui pra vocês Pra continuar Aqui Não voltei Tanto Porque Desgraçada Bloqueou Não voltei Tanto pra não Não ter que fazer A luta Tudo de novo E também Prefiro fazer O final da luta Com vocês Só pra vocês Saberem Eu tive que Resetar essa luta Umas duas vezes Por causa de Posicionamento De personagem E tudo mais E se curou Né maguinha Tomei tiro Ok Bem pra cá Não Aqui é ruim Aqui é madeira Deixa eu ver Aqui dá Vamos lá Headshot Será que Krita Não Mas deu um dano Bom Vamos lá Maguinho Vou castar Intenso Peraí Intenso Um stun Aqui Esse cara Vai ficar Uns quatro turnos Parado Esses inimigos São muito ignorantes Galera Essa luta Não tá fácil Aqui Toma nas costas O dragão Não sobe ali Eu acabei de perceber Vai lá Maluca Bate Desvia Ah Droga Frost Dance Eu causei os dois debuff Né Gelo E fogo Beleza Vamos lá Vem pra cá Shield Bash Toma Foi na parede Voltou O Shield Bash É muito útil Cara Gira Mata Boa Discípulo Eslavo Eu tô meio Ferrado Aqui Nessa posição Aqui Mas vamos bater Shield Bash Aqui Pronto Ela bateu No dragão Morreu Não tem problema Não Olha Essa mulher Tá congelada Não tá Eu não preciso Me preocupar Com ela Não Crita 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 Boa Caralho Blast Caralho Blast Caralho Blast Caralho A mulher Deu um crítico Beleza Tu vai tomar um Também Toma 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 Morreu congelada Tadinha Quase Matou A gente O arqueiro Tá desesperado Ali Tá dando soco Na gente Vamos lá Vamos subir Aqui Vamos lá Dragão Você não vai errar Pronto Derrubou Cara Que dificuldade Falta só o de cima Agora Essa luta Foi meio Difícizinha Tem que dizer Pra vocês O cenário Não ajuda Caralho O cenário Não ajuda Não Galera Esses cenários De Telhado E subir Troço Complicado Vamos girar Aqui Pronto Acabou Mano Não acredito Olha Olha o quanto De dinheiro Quem vai pegar 25 25 É o melhor Nível Tá Beleza 24 26 26 25 23 Olha o dragão O panda ali De nível 23 Carai Covardes Desprezíveis Fiquem longe De Brávia Se não Tenha coragem De Finalizar Suas lutas Eles se foram Rapaz Não perca Não perca Seu tempo Vencemos Nos portões Pelo que parece E o vilarejo Onde está a mestra Kamei O vilarejo Está salvo O general Guerreiro Está com Conselho A general Guerreira Está com Conselho Ela diz Para você Encontrá-la Na sala De visitas Mais tarde Entendido Obrigado Vamos ir Para lá Descansar Estou feliz Em ver Que todos Estão seguros Nós devemos A vocês Por todos Os seus esforços Em defender Nossa terra Ser Emerick Está até mesmo Ajudando Nos reparos E Isso está Provendo Um alívio Enquanto falamos Nós temos Muita sorte De ter vocês Como aliados Obrigado Por suas Boas palavras Estamos Felizes Que podemos Ser De alguma Assistência General Kamei Enquanto Os contrabandistas Nossos guerreiros Perseguiram Eles O máximo Que puderam Para as colinas De Guilfrey Devemos Começar Nossa busca Lá Essas Essas são Excelentes Notícias Eu vou Levar Alguns Homens E Ir Atrás Deles Ao amanhecer Não Você Não vai Vai ficar E ajudar Nos reparos E na segurança Mas Mestre Minha decisão Descansem Com assistência Dele Se encontrá-los Retorne-os Para Bravia E vamos Planejar Um ataque Ao Esconderijo Dos bandidos Juntos Isso Favorecerá Nossas chances Nos livrar Dessa ameaça Para sempre Caramba Beleza Galera Eu vou Encerrar Por aqui Próxima missão Nível 25 O Sir Emerick Ficou Ficou Lá Para cuidar Dos feridos Bom Até o próximo Episódio De Crimson Tactics Fui